O rosto da Daniele ficou irreconhecível, de tão inchado. Os olhos mal abriam. Isso aconteceu depois dela pintar o cabelo. Coisa banal, que quase todo mundo faz sem saber dos riscos. Ela diz que na hora não sentiu nada, mas no dia seguinte começou a alergia. E ela precisou ser internada com urgência. Eu precisei ficar na UTI também, por um dia, meio dia, não me lembro. E neste período eu precisei tomar bastante medicamento antialérgico, porque estava muito sério, com chances e possibilidades de fechar a garganta e me dar uma complicação. A Karine, de 34 anos, morreu quatro dias depois de usar tinta no cabelo em Catalão, no sudeste goiano. Ela teve um choque anafilático, reação de hipersensibilidade que pode levar à morte em segundos. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Não foi a primeira vez que a Karine teve uma reação alérgica ao pintar o cabelo. Já tinha acontecido uma outra vez, mas ela decidiu ignorar. Não é o que se recomenda. A alergia, uma vez que se manifesta, e isso vale também para medicamentos e alimentos, ela pode aparecer de novo, ainda mais forte. O corpo dá sinais. Diante de pequenos sintomas, por exemplo, pinto o cabelo e tenho coceira, tenho descamação, isso já pode ser um indício de sensibilização. E esse produto deve ser descontinuado. Não se deve ficar insistindo no uso para ver se o corpo acostuma. Porque, na verdade, se está sensibilizado, essa sensibilização só vai piorar com o tempo, podendo levar a reações cada vez mais graves. A médica explica ainda que a reação alérgica pode ser imediata ou tardia. Por isso, é importante fazer um teste com 48 horas de antecedência, toda vez que for pintar o cabelo. Às vezes eu tive uma reação muito leve agora, mas a próxima pode ser potencialmente grave mesmo, sendo que eu não estava esperando esse tipo de reação. Então, é importante que, uma vez tendo reações adversas, descontinue o produto, de preferência procure um alergista para tentar identificar qual é a substância, porque às vezes tem uma substância que também sai em outros produtos de uso cotidiano, né, e que também deverão ser retirados do consumo. O presidente do Sim de Beleza orienta que os profissionais façam o teste de contato com a pele, e não apenas o teste de mechas. Muita gente só se preocupa com o teste de mecha e esquece do teste de alérgico, né, que você pode fazer, passar o produto por trás da orelha, para ver se ela dá alguma reação, né. O caso acende um alerta e deve provocar uma mudança nos protocolos dos salões de beleza. Os profissionais que se preocupam, eles realmente estão preocupados com o bem-estar do cliente, e eles já vão mudar os protocolos.